Se você ama decoração e reforma, se você quer reformar sua casa gastando muito pouco, você tá no lugar certo, tá? Pra quem não me conhece, sou o Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga E eu quero te convocar aqui, ó, Anjo Tinda Textura A você ir agora no Instagram da Anjo Tinda, se inscrever Aqui Se Faz Aqui Não Paga e ela não se faz, por quê? Nós estamos com um grupo de aprendizado gratuitamente pra você aprender a fazer o quê? Efeitos decorativos Deixa eu te mostrar aqui, ó Isso aqui é caseiro, sabia disso? Olha que top Aqui, ó, textura da Anjo Tindas Fizemos um efeito travertino, gente Olha que lindo, Flávio Não é projetada, não é máquina não, aqui, ó Feito só na desempenadeira E detalhe que você não sabe Uma parede totalmente imperfeita Ou seja, aqui já tinha uma textura Você que tem parede aí num reboco grosso, né? Com textura Tem que tirar tudo, Flávio, não precisa Olha que top Vou fazer pra vocês aqui ao vivo, tá? Hoje é quinta-feira E eu quero te abençoar Porque você aprende isso tanto pra reformar tua casa Como também pra entrar no segmento de decoração e reforma Gente, vale muito a pena Vocês não tem noção Pontos importantes Você tem Anjo Tindas, né? Em todo lugar do Brasil Eu vou estar postando nos meus stories Nas diversas lojas do Brasil Ponto importante Você usando a textura Você consegue fazer, né? Um efeito decorativo na sua parede Eu gosto do travertino Porque não parece Essa parede ali tava horrível Então você consegue cobrir bem Se você for fazer o grafiato Você tem que ter uma parede mais alinhada Mas dá pra você fazer riscado Travertino Efeito madeira Esse aqui, né? É um canjiquinha Olha que top Efeito decorativo Não é pedra de verdade, não A gente te dá o curso gratuito Você quer mais o que, gente? Pra te abençoar Eu vou te mostrar aqui como que usa A textura é muito top, tá? Use uma desempenadeira aí A gente vai estar fazendo um vídeo sobre desempenadeira Muito importante pra vocês Mas eu quero te mostrar como que é uma textura fácil de trabalhar Vou aproximar aqui Ó Observa Que é uma parede irregular Não vou fitar aqui Porque a gente vai fazer um trabalho Nesse efeito decorativo aqui, tá? Então eu já tô te falando Por isso que eu não estou usando fita, tá? Olha que top Isso aqui Vai dar uma vida pra sua casa Você não tem noção Pra sua fachada Essa textura, gente Ela é muito rica Ela tem ótimo rendimento Ela tem ótimo poder de aderência Tem ótimo poder de cobertura Tudo isso é importante Por quê? Porque essa textura Ela vai acabar criando uma proteção Pra sua parede Vamos lá Choveu Choveu muito na sua casa, né? Começou a dar água no meio da parede Por quê? A sua parede não está protegida Se você usar a textura Você cria uma proteção Muito legal isso, né? Aqui, ó Essa aqui é a média, tá? Existe de várias gramaturas Tem a grossa Vai depender muito da textura que você vai fazer Essa aqui eu gosto muito Sabe por quê? Porque com ela Nós vamos fazer efeito madeira Vamos fazer efeito canjiquinha Vamos fazer vários tipos de efeitos, tá? Eu vou aproximar a câmera Pra que você veja Vamos pegar aqui Olha como é que essa massa É uma massa gostosa de trabalhar Olha essa massa, gente Olha que massa gostosa Olha isso aqui Não tem dificuldade Como nós vamos fazer um efeito travertino Eu já vou te dizer, né? Não preciso de muita espessura Por isso que eu estou te falando Que é ótimo rendimento Você vai pegar aqui, ó Isso aqui, ó Que lindo, né? Só que a gente vai fazer o efeito travertino, tá? Então eu vou passar aqui rapidinho Pra que você veja Vou fazer essa parte aqui no alto mesmo Que aí essa parte no alto Você consegue ver melhor, tá? Olha que maravilha, ó Observa que eu estou espalhando bem Tá? Observa Que acaba É escondendo, né? As imperfeições da parede, tá? Por isso que eu gosto muito desse efeito Fácil de trabalhar Massinha, ó Uma textura muito própria de trabalhar Tudo isso tem que levar em conta Amigos, olha o pedação que eu fiz Muito grande, né? Dá até pra fazer mais Por que que eu guardo esse efeito? Primeiro Parede imperfeita, né? A gente consegue, então, fazer o quê? Fazer Uma correção Ponto 2 É fácil de você fazer emenda Muito prático, tá? E agora Olha a facilidade Você vai pegar a desempenho na venda Ó Se você puxar E vir muita massa Você consegue ainda raspar mais Pra trazer efeito Olha isso aqui, ó Dá pra ver? Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, gente Aqui, ó Observa que não está bem grosso Eu sei que tem bastante massa Eu vim aqui, ó E eu economizo, ó Eu não preciso, né? Fazer muito grosso, tá? Porque Ela está imperfeita Mas Ainda está médio de imperfeição Existe parede Com mais imperfeições, tá? Vamos aqui agora, aqui, ó Olha Continua me dando Mas tá bom aqui, ó Tá top, gente Olha isso aqui Vou fazer aqui em cima logo, ó E você vem fazendo isso aqui Flávio Se você usar o rolo cabelo de anjo, dá? Dá Mas não confunda com o efeito travertino Família, vamos lá Agora é a hora que a mágica acontece Lembrando pra vocês que Algumas pessoas podem chamar isso aqui, né? De vários nomes, tá? Mas nós conhecemos como travertino, tá? Deixa eu te falar Mais uma vez O rolo cabelo de anjo Não vai me dar, né? Esses pontos Um mais alto do que o outro Porque o rolo cabelo de anjo Me dá mais uniformidade, tá? Então eu já estou te dizendo isso aí Gente, agora é muito prático Espera um temposinho Observa que a massa está secando Você pode tanto molhar Ou como passar um pano úmido Você vai aqui, ó Molhei Olha Vamos botar bem de pertinho Olha como é que isso aqui é fácil, gente Não parece nem que era aquela parede Que é totalmente horrível, né? Olha isso aqui, gente Por favor Gente, isso é maravilhoso, gente Isso é maravilhoso Eu amo isso aqui Cara, eu amo isso aqui, gente Eu amo isso aqui Ó Olha que top Dá uma olhadinha Olha isso aqui, ó Família, acabei Menos de uma hora e meia Eu fiz essa live ao vivo Gente Olha a perfeição É lindo demais, né, amor? Ó Nem parece, né? Que aquela parede, ó Totalmente, né? Que estava lá Irregular, gente Sem marca de emenda Vai contemplando Fizemos duas paredes Totalizando Dá mais de 15 metros quadrados Não levei uma hora e meia, tá? Aqui vai levar outro tipo de efeito Olha como é que ficou a outra parte, ó Lindo, né? Muito top, né? Vai até lá no final Agora, ó Vai até lá no final Tudo isso Agora o que eu vou fazer? Vamos aplicar tinta emborrachada da Anjo Tintas É muito importante também Porque além de ser uma textura A gente vai lacrar com proteção Gente Top de bola, tá? Que Deus abençoe Avião e Maricá, hein? Que Deus abençoe vocês Show de bola Anjo Tintas É muito lindo, gente Um abraço